Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Fiscalização Pública. Se você chegou agora, eu te conto que quem veio conversar com a gente hoje é o vereador Digão, do PSDB, e no primeiro bloco a gente falou bastante aí de ABC Transportes, falamos também do IPMT, Instituto de Previdência, né vereador? Mas agora vamos falar de uma outra história aí que caiu na mídia, que é uma possível escola cívico-militar aqui em Taubaté, acho que uma das primeiras da região, né vereador? Está a primeira? É verdade essa história então? A previsão é, né? A gente espera que dê certo, sim. O que vai acontecer realmente a gente não sabe, né? A gente sabe que a proposta é interessante. A proposta volta aos anos da minha iniciação dentro da educação, 40 anos atrás. Onde a gente respeitava o professor, o professor entrava dentro de sala de aula, eu lembro direitinho. A gente entrava, o professor entrava dentro de sala de aula, todos os alunos levantavam, porque aquela pessoa que estava entrando, aquele professor, era a autoridade máxima dentro da escola. Era a pessoa que fora da nossa casa seria a maior referência para a gente, que seriam os professores. Hoje o que a gente vê, infelizmente, em algumas escolas, é a falta de respeito total para o professor. Dá a impressão que quando aquela pessoa entra dentro de sala de aula, o professor, entrou qualquer pessoa, não tem aquele respeito, aquela admiração como tinha no passado. A gente via também, Tânia, a escola tinha o SPB, Educação Moral e Cívica, tinha a questão da religião dentro da escola. E a gente via o respeito que os alunos tinham em relação ao diretor, ao professor, ao chefe do departamento. Então, existia essa preocupação. Os valores eram os outros. E hoje a gente percebe essa falta de respeito que, infelizmente, alguns alunos têm com os professores. Não que toda escola no passado, todos os alunos fossem todos respeitosos. Tinha aquele mais agitadinho, tinha aquele mais... Era penalizado. Um bagunceiro, né? E outro, o pai, o filho, às vezes, quando tomava uma advertência, alguma coisa, ele tinha até medo de levar uma cardeneta para dentro de casa, porque o pai ia na escola, realmente tinha que ir lá, saber o que aconteceu, tudo. Hoje, infelizmente, a gente, muitos, a gente vê que nem vão numa reunião de pais mesmos. Ou os pais vão para brigar com o professor. Às vezes o pai, às vezes a criança recriminar na escola, o pai vai para dentro da escola recriminar. Por que fez isso com o meu filho? Essas coisas, esses valores foram invertidos. Então, a gente vê com bons olhos. A gente só espera que isso não seja uma escola usada politicamente aqui no município de Taubaté. A gente espera que isso, as crianças, principalmente as crianças mais afastadas em áreas periféricas, tenham os mesmos direitos que outros alunos de áreas mais centrais aqui da cidade de Taubaté. Eu acredito que a escola recriminar tinha que ser colocada nas regiões periféricas, não só em uma escola. Porque uma escola não vai absorver todas as crianças e os critérios que vão adotar para isso, para que coloque as crianças lá dentro. Então, são muitas dúvidas ainda que nós temos. Eu acredito que seja um belo modelo para se implementar no município de Taubaté, mas que pudesse estender isso também para as outras escolas. Se for a primeira em Taubaté, méritos da cidade de Taubaté, mas esperamos que isso possa avançar em todo o país, possa avançar em todo o estado, porque realmente o professor tem que ser valorizado, tem que ser respeitado. Porque através do trabalho dos pais, da educação dentro de casa, o que o pai e a mãe pode fazer, pode ter certeza que os professores também é fundamental no crescimento dessas crianças, no desenvolvimento dessas crianças. E eu acho que o professor tem que voltar a ser valorizado. Acho que o que falta no nosso país é a valorização da mão de obra do professor, o respeito, principalmente as prefeituras, respeitar mais os profissionais da educação, porque eles fazem a diferença em qualquer município. Infelizmente, a gente também se depara aqui no município de Taubaté com muita ausência do poder público em relação aos profissionais. Eu acho que tem que ser valorizado cada dia mais. Eu acho que tem que dar curso, tem que dar especializações para os professores, para que eles possam tomar cada vez mais frente nessa questão da educação, no auxílio da educação que os próprios pais e as mães podem fazer, mas ele ser referência nesse sentido de aprimoramento da educação, porque a gente percebe, principalmente em áreas periféricas, a ausência do pai e da mãe. Então, é fundamental, apresenta os professores, esse respeito que a escola cívica militar pode fazer na vida dessas pessoas. E daí o senhor falou que é a favor ainda com certas ressalvas, porque não tem todas as informações. Exatamente. Quais são as informações que a gente tem? As informações que vai ser adotado lá na escola, no ETEC, agora, o sistema, de que forma que vão ser preenchidas essas vagas? Quais o sistema que o município vai adotar? Todas as escolas, todas as crianças e todas as escolas vão ter os mesmos direitos. Então, as mesmas chances, de que forma que a secretaria vai abrir essas vagas, porque é isso que eu estou falando. Às vezes, tem algumas escolas que são referência aqui na cidade, que tem menos índice de problemas. Eu acho que esse diagnóstico que a secretaria deve ter, de todas as escolas, se não tiver, é um absurdo, porque estão aí sete anos no governo. E se não tiver esses números na mão de escolas, mas que tenha mais índice de problema, é um absurdo, principalmente hoje, visto a tecnologia que está na mão de todo mundo. Então, eu acredito que muitas dúvidas ainda a gente tem, e eu espero que ela não seja usada politicamente. Porque nós sabemos que por trás da escola que se fica militar tem também a questão partidária, que é uma bandeira do governo Bolsonaro. Bolsonaro, e se ele puder estender isso no Brasil inteiro, para todas as escolas, seria um grande mérito para a educação do país. E a gente torce para isso. Vai ser um piloto aqui na cidade de Tauaté, como uma das primeiras cidades aqui do Vale. Tomara Deus que funcione, tomara Deus que realmente seja um espelho para as outras escolas. Mas algumas dúvidas nós temos. Esperamos que a própria feitura, a secretaria da educação, possa esclarecer nós, vereadores, para que também a gente possa passar para a população. Sim. E, vereador, mudando de assunto, mas ainda com essa ideia de que é uma boa ideia, a gente espera que dê certo, só que falta informação, é o novo sistema informatizado para a rede municipal de saúde, né, vereador? Teve uma suspensão de 40 dias, licitação, mas a ideia geral era fazer aí um sistema que trouxesse todas as informações online para a população, né, vereador? Mas teve alguns percalços, o que a gente sabe agora disso? Bem, a feitura abriu essa licitação, depois cancelou, voltou a abrir de novo. O sistema informatizado é tudo que a gente sonha, né? Até pouco tempo atrás, a secretaria de planejamento não era informatizada. Até nós contribuímos com isso, com a emenda impositiva de mais de 120 mil reais para fazer o sistema informatizado no setor de planejamento. Agora, muitas cidades, muitos países adotam esse sistema de informatização. No país mesmo aqui, Caxias mesmo é uma referência na questão de informatização, de sistema informatizado. Isso ajuda, melhora, facilita, você não tem que enfrentar filas, você não tem acúmulo de pessoas em repartições públicas para fazer esse agendamento. Então, é uma grande sacada do poder público. E a tecnologia já existe, né? Não é algo que precisaria ser inventado. Exatamente. Tecnologia existe e temos empresas aqui na cidade de Talboté que fornece isso para outros lugares do mundo. A Daruma é referência disso. A Daruma faz sistema informatizado para Portugal. Para você ter uma ideia das empresas de tecnologia que nós temos aqui na cidade e que pouco nós usamos para o nosso benefício. Então, esperamos que esse sistema informatizado, quando for licitado e der certa licitação, a empresa faça o seu papel bem feito, que a população tenha acesso de forma clara e objetiva de todo o sistema informatizado da rede de saúde, para que possa realmente trazer o benefício tão esperado para o sistema de saúde. Nós sabemos, Tani, que a Prefeitura avançou em algumas coisas nesse sentido. Ela tentou fazer alguma coisa, tem alguns agendamentos que eles fazem por via telefone, alguma coisa nesse sentido. Mas, o sistema informatizado hoje, todo mundo tem um celular na mão. Sim. Todo mundo tem essa informação com facilidade. Então, o sistema informatizado, ele é redondinho, funcionando em todas as unidades de saúde. Na marcação, no agendamento, no cancelamento de exames, de consultas, isso facilita muito. Isso facilita a pessoa não perder tempo, fica mais fácil, fica mais barato para o poder público, porque depois do investimento feito, você não tem mais despesa. Então, isso ajuda a ter até um melhor acompanhamento do sistema de saúde, esse diagnóstico que a gente sempre fala, que a Secretaria tem que ter esse diagnóstico preciso na mão, porque hoje a gente não consegue administrar uma cidade sem informatização. Sim. E ainda você ficar marcando consulta em pedacinho de papel sem ter um diagnóstico preciso, uma outra coisa que eu acho que a Prefeitura tem que se empenhar a fazer é esse cartão SIM. Eu acho que um cartão SIM, eu até brinco, falo que o cartão SIM em Taubaté tinha que ser chamado não, porque não serve para nada. É um cartão SIM que tem mais de 450 mil pessoas cadastradas e nós temos uma população de 320 mil pessoas. Então, tem 130 mil fantasmas na cidade de Taubaté, que são pessoas de outro município, que vieram aqui, usaram a rede pública e a gente não tem um esclarecimento disso. Então, isso é um absurdo. Então, eu acho que o sistema informatizado, hoje nós estamos fazendo a saúde, mas poderia ter avançado se fizesse um cartão unificado de todos os setores, onde a população tivesse acesso de todas as informações. Onde você fosse no médico, ele teria um diagnóstico da sua parte de saúde. Você fosse num setor de planejamento, ele já através daquela dominação, ele sabe onde você mora, todo o seu cadastro. Se pagou IPTU. Se pagou IPTU, se está em conta, se está em dia, suas contas com a Prefeitura. Então, todo esse sistema, ele funcionando, ele diminui despesas para a Prefeitura, ele diminui tempo da população, dos seus próprios servidores, poderiam estar fazendo outras coisas e isso funcionaria muito bem. Mas é um avanço. A gente espera que dê certo, espera que realmente funcione, porque a população sofre muito com isso. Tem pessoas que marcam reagindo, chega na hora do exame e a pessoa não está lá, o médico não está lá. Então, isso atrapalha, isso causa um transtorno na vida das pessoas, é aquela raiva desnecessária para o município, que às vezes se deslocou de um lugar para outro para poder fazer o procedimento, chega lá mais uma vez, pega um ônibus lotado, com problema, quebra o ônibus, chega no local, às vezes não consegue fazer o procedimento. Então, o sistema informatizado auxiliaria muito, beneficiaria muito a população e a própria Prefeitura. Sim, a internet tem muitos pontos negativos, mas quando pode ser positivo, né, vereador, vamos aproveitar. E tem muito potencial para dar certo aqui na cidade, a gente espera muito que funcione o quanto antes. Exatamente. Vereador, dê o tempo do nosso programa, agradeço a participação, como sempre, muito bem-vindo. E você que nos assiste gostou desse programa, quer ver de novo, ou quer mandar para alguém, vai no site, o link está completinho para ser compartilhado, assiste a programação, vez ou outra aí tem reprise, e também tem coisa nova que você ainda não assistiu, que está bem bacana, eu garanto. Agradeço a audiência de vocês, como sempre, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.